Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! De transmissão, Jai Alok, representante da Bahia Vai assustar alguém, representante do interior paulista É revanche? É revanche? É revanche? É revanche? É revanche? É revanche? Quem ganhou? 1 a 0, tá viu? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai E aí, quem começa a entrar a vir 30 segundos, meu amigo Se vira Mata ele Bate cabeça Deixa eu puxar um grito Sim, sim, sim Passa, vai puxar Tem o lado A e tem o lado B Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não é paredão da vibe, é paredão da tsunami O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Ei, uau, 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 uau Passa, passa, passa Vai caramba, pô Vai, passa, pô Vai, 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 vai Vai, calma, 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 calma Mano, tá capeta de estudante Agora aqui é a CKO Estudante que eu te matei Depois de ser estudante O filho é professor Tá ligado agora? Tá ligado? Você tem deficiência Você bateu no aluno não Mas vai tomar advertência Tá ligado, mano? Tava agora aqui e te rebaixa Você vai tomar suspensão De acordo com o seu nível Sua suspensão tá baixa Ei, uau, 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 uau Nota esse cara no trem Ei, uau, uau, uau É desse jeito mesmo, tá bonito? Tá um bagulho Aê, ó, ó Ah, vocês viram, começou? Mano, pulseve 1 tall Agora aqui eu te matei Fido no futão você não leva pra mim Por isso que na batalha eu nunca te respeitei Mano, hein Agora que eu vou improvisar Dá divertência, mas a minha divertência é o trap Pega essa levada, mano, eu quero ver cê me tirar Pega isso daqui Percebeu que agora cê sumiu Pega só minha velocidade Vai pro pé no puto rock e rujo Vai, 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 vai Mas você vai tomar punch Olha só a cara do menor Sem ter cara daqueles melhor que eu roubo a vaulante Atrás, volta, volta, volta Muito obrigado Muito obrigado, quem prestou atenção, vamos na votação Por onde que conversou, quem acha que deu Tavi Primeiro hora e faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Jayalook, primeiro hora e faz barulho Tá parecido Silêncio, silêncio, familiar A gente não quer ser injusto com ninguém Escolha um só e faça um barulho Barulho para as imagens, tá Vinho? Jayalook 1x0 Jayalook Terminou, começa Mão pra cima, vem, vem Puxa aquele grito, Feijão, aquele mesmo Aquele que a gente tá ligado Toma 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 Tom Beat tá envolvente, ó, eu tô também Já tô matando esse MC agora, nem tem camisa da baby Cê falou de truque, cê tá de vilatrói Tô de truque, mas é truque de skate Pega essa levada, mano cê não tem, não tô na santa De skate eu tô mandando flip Cê tá em casa no seu fliperama Vai ser amassado na batalha, mano Você viu que eu tô chegando improvisado Claro que é flip-era, mas isso é The King Cê pegou o Jayashiro endiavado Você vai ter que fazer isso aqui Nunca vai fazer não rima nada Vou ter que matar o shang aqui Não joga bola, senão eu jogo na desviada Quando eu vou matar esse menor Tá ligado que nesse freestyle é que nem foi Já viu como é que ele é baixinho Agora o Jayashiro tá dando mais um fatality no shui Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Falando de skate, agora vacilão Então eu tô no shape, sua cara é corrimão Não vai mentirar, cê vê essa história na improvisação Tirei, cê foi embora e nem me viu ser campeão É nessa fita que pode ir pá Errote o Wilson, arrecaço Olha a cara do menor E aí vai, caralho Vira o beat, lembra aqui nessa fita Sabe que eu vou te matando Já cê acha que você é bom, só que tá ligado Agora aqui eu tô insano Então pode ir pá Né mano, agora chegando Que eu vou rimando Até sei o beat Fala de skate Até de olhe Pra você não é olhe, é tchau Na sua cara eu dou um kick Terceiro Terceiro Quem quer terceiro Alguém me segura Eu vou morar aqui na roda Só vai começar o terceiro Quando todo mundo der cinco passos pra trás Vai, vai, vai 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 Por favor, mano Não me dá um milde Chega pra trás aí Não me dá um milde Não me dá um milde, mano É o seguinte Se estragar o equipamento, velho O bagulho fode, velho Bagulho tá doido, velho Tá ligado, mano? Então vamos preservar o bagulho Aí tá bem Apreciso Vou gravar tudo É o terceiro round Quem começa? Agora Que bicho vai pegar Mano Hoje tá sendo incrível Olha quem tiver no paredão da vibe Eu controlo aí, galera Pra não chegar muito Demorou? É, velho A união faz a força Quem começa? Mas ei Todo mundo com a mão pra cima Vamos celebrar agora o terceiro round De humildade Mano, isso tá bonito demais, cebola Não levanta a mão DJ Não levanta a mão É, velho É, velho É, velho É o ruim de net É, velho É, velho É o ruim de net É, velho É, velho É, velho É, velho E aí porra, acaba com ele. E aí, cara! Ó, ó, vou acabar com esse DMC que é muito fraco, mano, percebeu que agora é tipo Spaces. Mano, é tiro na sua cara, mata esse MC. Otário, você só explica o Waze. Pega essa levada. Quer sangue agora na improvisação? É Hot Wheels, então vai encarar. Cê veio na pista e caiu na boca do subalhão. Pei, pei, sensei, só que na verdade é que eu tô na moral. Não é pei, pei, essa vergonha que cê tá passando passa, avisa lá no meu Paypal. E aí, mano, nessa pista tá ligado agora que cê dá no passe, cê tá tarde. Mano, passa visa, só que cê não visa, cê não tem sua vista, estou lá. Mano, você é muito fraco mesmo na batalha, vou matar esse menor otário, cê nem tá no game. Mano, você é muito otário, você é muito fraco, vou mandar a sua cabeça direto pra minha Oney IPM. Vê se você pega. Mano, você é fraco, não é moral. Sua cabeça hoje vira grana em todas as plataformas digitais. Pode ir pra mano aqui nessa pista. Cabe se é glândula, já tô flex. Cabe sua cabeça, eu mando pelo correio. Já que você cumpria, eu mando por jovem sedex. Você vira mano que eu mando assim. Pode ir pra mano, essa é teu fio. Cê foi manda aqui. Mas mano, cala a boca porque eu mato na batalha. Você é muito fraco mesmo, você nem é MC. Cala a sua boca mano, quer falar o que? Branquinho e baixinho, esse menor que copiu de aqui. Gol! Gol! Mas cê falou de jovem dex, fervo na batalha. Meu mano, percebeu que você nunca aqui foi rua. Cê quer falar de jovem dex? Não sou jovem dex, passando mais uma marcha chuta a sua bunda pra lua. Mano, se liga que eu vou chegando agora que cê vai morrer Tá viva chegando nessa fita, qual é que a mano é seu procedente Eles já vendem que tá passando uma mamarcha Só que nessa fita agora aqui pra gadizé Tá vindo agatando uma marcha e tá andando pra caralho Cê acha que tá passando só tá voltando de ré Voltando de ré, cê sabe mano, tê já fala agora não se esporta Tem a look voltando de ré, é só pra conferir pra ter de novo na cabeça Fala que eu sou o Jovem Vex, ele é o Tiagui Eu mato esse cara, mano agora não se esqueça Vai tomar no cu, preba e volta pra casa Te batam na batalha, me chame de muita trença Então mano, cê passou pela minha cabeça Tá me fazendo o flow agora se fudeu Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça Porque o seu chifre afura meu pneu Ou eu ou eu ou e73 Vai subo, vai suba, vai suba Tive mais uma Não tem mais uma Tive mais uma Tive mais uma Tive mais uma Eu não sabia que eu tô chegando, agora eu te mando pra casa na Playstation. Falou de muita greta, fui ver se tinha algum neurônio. No Identification! Palmas pra essa batalha! Que fita! Meu Deus do céu! Será que eu não te conheço? Dois, dois, dois! Depeja a votação, feijão. Primeiramente, vamos com nós aqui, família. Que que é isso, mano? Nós vivemos pra ver isso, mano. Porra, graças a Deus. Bem que vem. Por parte de quem começou. Quem começou foi Jayaluk. Quem acha que Jayaluk é merecedor ir pra próxima fase e faz barulho? Diferentemente, quem acha que Tavinha é merecedor ir pra próxima fase e faz barulho? É isso, mano. Uma salve e palma pra Jayaluk. Dá pra vir na próxima fase. Tô com cigarrinho na orelha. Ataxá tá na garupa. Não sou amigo de Greggs. Respeita o suco de fruta. O descolado do Trap.